Olá, a vida é melhor sem AIDS, proteja-se, use sempre a camisinha. Esse é o tom da campanha do Ministério da Saúde para o Carnaval deste ano. O público-alvo é toda a população sexualmente ativa. A ideia é reforçar o uso do preservativo. A AIDS ainda mata 12 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. E o nosso convidado é de Seu Greco, diretor do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Sempre as ordens. Bom, nos últimos anos houve uma queda no uso da camisinha, né? O que explica esse comportamento? Olha, tem várias hipóteses, né? Talvez uma delas que tem sido sempre falada é que a população mais jovem não viveu o início da AIDS, onde pessoas visíveis faleciam, apareciam na televisão. E a história que o tratamento realmente é eficaz pode ter trazido no imaginário popular que o problema está resolvido e que não é verdade, né? Então, o papel nosso agora é cada vez mais reforçar que para ter uma vida sexual feliz, ela tem de ser protegida, porque a AIDS está aí. Ela está presente em todo lugar que a gente estiver e onde tem relação sexual. Então, a falta de camisinha, ela é mais comum entre os jovens? É, tem sido mostrado no mundo inteiro isso, né? Aparentemente, talvez exatamente por essa razão, né? A menor exposição. Além disso, a quantidade de propaganda na televisão, onde aparecem situações onde mostram que o sexo está muito fácil, né? Em nenhum lugar que você vê, em nenhum dos programas que você conversa, não se fala sobre prevenção, né? A pessoa sai, transa e pronto, acabou. E como é que a gente pode vencer essa resistência ao uso do preservativo? Eu acho que tem várias maneiras. A primeira, talvez a mais óbvia, é ter ele disponível. Então, o Ministério da Saúde, os estados e municípios compram e distribuem para todo lugar. O Ministério da Saúde adquire em torno de 500 milhões de preservativos por ano, sendo capaz de produzir no Brasil, que é uma coisa muito interessante, né? E a distribuição tem de ser fácil. Quer dizer, não tem sentido chegar num posto de saúde, tem de identificar para pegar preservativos. Nós fizemos uma nota técnica dizendo, olha, tem de abrir mesmo, disponibilizar. Então, ter o preservativo é sine qua non. Mas não é suficiente, porque você tem de tomar a decisão que você tem de utilizar. E muitas vezes a negociação do sexo, ela tem... Se não estiver muito perto, muito disponível, está muito introjetado, a pessoa pode esquecer. Falar, não, olha, eu escolho com quem eu uso. Então, vale a pena desmistificar, né? HIV não tem cara, HIV não tem preconceito, ele está em todo lugar. Não tem mais grupo de risco, acho que é importante lembrar para todos, né? Na verdade, nunca teve, mas você achava, olha, isso é doença dos outros. Não tem mais comportamento de risco, tem situação de risco. Então, toda relação sexual não protegida entre duas pessoas, não sabe o estado sorológico, é um risco. Pode ser pequeno ou grande, mas é sempre um risco. Não vale a pena evitar esse risco. E o preservativo se mostrou muito eficaz. E tem quantidade suficiente para todo mundo? Tem, você vê, só do governo federal, 500 milhões por ano, os estados distribuem, o município distribui. Então, essa tem sido a grande morte dessa campanha. Vamos prevenir, porque apesar de ser possível viver com AIDS, é mais preferível viver sem ele. Então, vamos prevenir. Vamos cuidar muito bem de quem está infectado, é um papel que o departamento, o ministério faz com muita intensidade, junto com o estado e município, de ter acesso a medicamento. O Brasil foi pioneiro nisso, é fabricando no país, disponibilizando para todos, tudo pelo SUS, que é muito interessante. Não tem nada de medicamento no país, em relação a HIV AIDS, hepatites e cifros, que o SUS não disponibilize. Então, vamos cuidar bem de quem está infectado. Mas o mais importante é evitar que as pessoas se infectem. E se infectarem, quanto mais cedo chegar ao serviço de saúde, melhor. Porque muitas vezes acontece, que é uma coisa que nós temos buscado evitar, que as pessoas chegam muito tardiamente ao serviço. O HIV AIDS pode ficar, vamos chamar de incubada, a palavra não é essa, mas o tempo de latência pode levar 10 anos, até que apareça uma doença grave, descobre que ele esteve infectado por 10 anos. É muito mais difícil ser recuperado que precocemente. Bom, o Brasil tem 500 mil pessoas que vivem com HIV AIDS e desse grupo 135 mil não sabem que tem a doença. Isso é um perigo, né? É exatamente isso. Se nós, se pensarmos, nós conseguimos acessar essas pessoas, e essa é a grande dificuldade. Eu tenho dito isso com frequência. Eu como médico, eu falo para os meus colegas médicos que estão te ouvindo. Quando for alguém no seu consultório, no seu ambulatório, não peça só colesterol, triglicérides, glicemia, fala que você está sedentário. Discuta sobre o sexo, fala que você tem vida sexual ativa, vale a pena, vamos fazer, não é só HIV, né? Aproveita, faz o teste de sífilis, que é o VDRL, que é muito simples, faz hepatite B e hepatite C. Você pode ajudar essa pessoa, não só se ela estiver infectada, mas se não estiver, discutir sobre prevenção. Por outro lado, você como cidadã, quando você chegar no seu ginecologista, que certamente você tem, fala com ela, por que nós não fazemos? Cobrar também, né? Pedir para fazer. Não, você não precisa, não precisa, por quê? Só se não precisar mesmo, mas se é porque você é bonita, loura, nova, que não precisa, não. Você tem vida sexual ativa, vale a pena. O teste é simples, agora com o teste rápido, uma gotinha, 30 minutos depois o resultado está lá. E esse exame também está disponível não só para HIV, mas também para sífilis, para as hepatites. Mas o serviço público está disponível no teste, quando for fazer o colesterol, triglicérides, etc. Cole o material de maneira correta e o resultado virá também junto com os outros. Até porque se for descoberta, quando é tratado, diminui o risco de transmissão? Exatamente, quer dizer, tem duas vantagens. A vantagem pessoal, quer dizer, se eu souber que estou infectado e sou sem sintomas, eu posso me tratar e eu posso afirmar para os meus pacientes que chegam no meu ambulatório e falaram, você está num país que tem acesso, você fica aderente ao tratamento. O dia que o nosso for precoce, você vai sobreviver ao HIV. E além disso, já se mostrou que quando se trata, o número de vírus circulante cai muito e dificulta inclusive a transmissão para outras pessoas. Então, a situação de todo mundo ganha. Bom, o Brasil, se a gente for comparar a outros países, qual é a nossa situação hoje? É, do ponto de vista geral, essa pergunta é muito difícil porque para nós, Ministério da Saúde e eu como médicos, enquanto tiver infecção é importante que a gente tenha de lutar. Mas se for pensar, a população geral brasileira tem em torno de 0,4% que está infectada. Isso é muito comparável à América do Norte e à Europa Ocidental. Mas por outro lado, nós temos populações que a gente chama de situações de maior vulnerabilidade, homossexuais, principalmente os jovens, usuários de drogas, trabalhadores do sexo, prisioneiros que por razões diversas têm mais risco. Quer dizer, o tipo, o modo de infectar é igual, mas a chance de infectar acaba sendo maior por razões diversas. Inclusive, nós estamos chamando de vulnerabilidade. Pode ser vulnerabilidade social. Naquela pessoa que tem dificuldade de chegar no médico, por exemplo, travesti ou transexual que fica com medo de não ser cuidado da maneira correta por ter uma preferência sexual diferente dos outros. Então, nós estamos lutando, uma parte importante dessa discussão é a discussão sobre discriminação e sobre direitos. Nós dermos esse direito, a pessoa ter certeza que ela tem o direito, ela pode exigir, como exige no departamento do Ministério, que tenhamos medicamento, que tenhamos o teste, que tenhamos os preservativos disponíveis. Esse é o caminho, nós todos. Bom, vamos falar um pouquinho do tratamento oferecido pelo SUS, né? Como é que é? É, hoje o Brasil tem 20 medicamentos disponíveis pelo SUS. 11 deles fabricados no país. Que é um negócio interessantíssimo pensar no mundo, né? Um por quebra de patente no governo Lula, outro por não reconhecimento de patente. E com isso nós temos na mão um armamentário muito interessante de oferecimento para as pessoas. Para lembrar aqui, para chegar nesse ponto, parece que é um preservativo, né? Tem de ter o medicamento, mas tem de chegar ao medicamento. Então nós temos de aquele que está infectado ser diagnosticado, tem de chegar no serviço de saúde, quando ele recebeu o medicamento, ele aderia ao tratamento. E tem se mostrado que quando você toma a medicação de maneira correta, você tem chance de viver o número de anos que esperado. Mas só para reforçar, né? Tomar medicamento todos os dias, não é simples, tem efeito colateral. Então é melhor que não se infecte. Mas vamos cuidar dos dois lados. Agora o Brasil vai começar a produzir um novo medicamento, não é isso? É, tem um plano, está em andamento, já está definido. No Brasil vai fabricar uma associação de três medicamentos, já são nossos, um comprimido único para dar uma vez por dia. Isso vai simplificar para quem está iniciando o tratamento. Tem pessoas que já necessitam um medicamento mais complexo. Mas a expectativa é que durante esse ano esse medicamento esteja disponível e certamente fará diferença porque facilitará a adesão, né? Um medicamento por dia é mais fácil que dois, é mais fácil que três. E aí vai gerar economia também, porque é a gente que vai produzir, não é isso? Claro, a produção já é nossa, mas acho que a economia que certamente ocorrerá é porque tomando um por dia é muito mais fácil você tomar e ser aderente ao tratamento. Então vai durar mais tempo. Durando mais tempo você tem menos efeito colateral. Bom, vamos falar um pouquinho da campanha, né? Como é que está a campanha agora para o carnaval? Sim, a campanha está focalizando nisso, né? Preferível que você viva sem aides, apesar de ser possível viver com a AIDS. Então o foco tem sido essa busca de dizer, olha, vamos prevenir. O método nós sabemos, sabemos que é eficaz, está disponível preservativo, vamos cuidar de cada um de nós. E esse cuidar em relação a HIV e AIDS, que um, a sífilis igual a hepatite B principalmente, que é por relação sexual, se a relação for consensual, quer dizer, se for entre duas pessoas que querem se relacionar, cada um tem a capacidade de evitar que o outro te infecte. Mesmo se você não saiba o estado sorológico do outro. Estou querendo dizer o seguinte, se você usar preservativo, você está protegido. Se for preservativo masculino, que é o mais comum, está mais distribuído, essa negociação tem de ser dura mesmo, né? Num país machista ainda. A mulher tem de ter a preservativa na mão, falar, olha, sem esse aqui, comigo não, né? E nós somos também, esse ano, o Ministério começou a redistribuir o preservativo feminino. Que é, claro, vai ser muito mais para nichos específicos, né? Mas esse ano foram adquiridos 20 milhões de preservativos. Mas a mulher é mais resistente ao preservativo feminino? Não, porque, na verdade, ele tem algumas diferenças e até nós estamos discutindo sobre a aceitabilidade e aí o custo é muito mais alto também. Vai ter situações onde você pode dizer, olha, pode ser que a mulher tenha dificuldade de negociar, situações muito específicas. Quem sabe o profissional do sexo tem o preservativo, dela não tem que pedir ninguém para usar. Eu vou usar o preservativo que eu estou usando, né? Então, eles se complementam, que é um ponto importante para todos. Bom, vocês prepararam o material que vai ser distribuído, né, agora durante o Carnaval, uma cartilha? Eu queria que você mostrasse para a gente. Exatamente, tem muita coisa. Eu trouxe uma aqui só para vocês verem, né? Essa cartilha tem várias coisas. Além delas, tem as peças promocionais, tem muita coisa na internet. Então, está muito bem divulgado. A gente espera que a gente consiga fazer. Aqui, é claro que vocês vão divulgar isso muito bem, né? Mas fazer com que o país inteiro tenha acesso a esse processo de discussão. Lembrando, talvez seja um ponto importante, nós estamos falando no Carnaval. Fica parecendo que só agora que o pessoal transa, né? Na verdade, eu acho que a gente pode parafrasear, outra vez, o presidente Lula, né? A campanha é para levantar a bola. E o jogo tem que continuar ano inteiro, né? Então, falar disso sempre, né? Nós temos um projeto importante que o Departamento de AIDS, o Ministério da Saúde, faz junto com o Ministério da Educação, que chama Saúde e Prevenção nas Escolas. Quer dizer, vamos entrar nas escolas para discutir sexualidade. Não é discutir os apreservativos, é parte disso. É discutir sexualidade, que eu posso quase desafiar a minha, você e os ouvintes, os telespectadores, raramente ser discutido nas escolas, né? Você aprende sexo na televisão, no colega, quer dizer, discutir sobre a sexualidade, pode nos adiantar várias coisas, inclusive, discutir a diferença. E com isso, diminuir discriminação, mostrar que as pessoas são iguais, que os direitos são de todos. Bom, só para a gente encerrar, então, qual é a mensagem, né, para os foliões agora no Carnaval? Brinquem, pulem, se protejam. E a proteção sexual e preservativa está disponível para todo lado. E se acontecer qualquer coisa que vale a pena fazer, lembrar que o teste está disponível em todos os postos de saúde, tudo pelo SUS. Pode ser o teste rápido, pode ser o teste que é mais lento, mas é importante que nós saibamos. Fique sabendo para ter uma vida mais feliz. Está certo, muito obrigada pela sua participação, bom Carnaval. Disponha sempre a você também, nos chame quando for necessário. Mais uma vez, obrigada. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri